Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para mais um vídeo. E hoje é um vídeo aqui de dicas de pesca, como você utilizar o Stilling Rifle e de uma das armas mais funcionais que eu já conheço. Pode existir outras, mas mais funcional que essa aqui, até hoje eu ainda não vi. E existe desde a época da Bíblia, é muito antigo o Stilling, existem várias evoluções e hoje já chegamos aqui no Stilling Rifle. Então vamos lá para essas dicas de pesca para vocês? Pessoal, antes de mais nada, para quem deseja concorrer a uma caçadora a mais com cilindro grande, cano de 24 polegadas, calibre 5,5. Basta acessar o site Chumos Matador de P$100 em chumbo, ou mesmo na CO2 Brasil com a Sandra, chumos nossos também, R$100 te dá direito. É um cupom para concorrer a caçadora a mais, então não deixe de entrar no site lá e fazer a sua compra de chumbo, ok? Vamos lá, o que interessa. Está aqui o Stilling Rifle, vocês já conhecem ele, vocês já vêm acompanhando ele. É uma arma muito funcional, que realmente atende aos nossos desejos, tanto para atirar pedra, para atirar esfera, quanto para pescar também. E é um Stilling muito preciso, tá? Ele é funcional, é um Stilling simples para ele se tornar barato, mas ele funciona muito bem, tá? Pessoal, tem aqui o SpinCast feito em casa, a certa aqui você pode comprar na China. E o SpinCast aqui é super barato e funciona, tá? Você pode comprar, por exemplo, um SpinCast deste daqui, tá? Que é encontrado na China também, a um custo maior, mas funciona também. O único problema deste tipo de SpinCast que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tenho outro aqui, que também é o TTC. Ele é plástico aqui, ele é plástico aqui, e foi uma pacadinha de nada, ele se quebrou, tá? Então, cuidado, se você for comprar um SpinCast, dê preferência para um SpinCast de metal, ou seja, alumínio, ferro, não sei qual material você pode usar, mas que seja de metal. Ou mesmo, você pode adquirir uma cartilha como esta daqui, simples, bem barato, não precisa nem comprar a vara de pescado. Só cartilha, às vezes resolve, às vezes você já tem na sua casa, você pode utilizar, isso aqui pelo menos é metal e tem uma resistência maior, tá? Não estou dizendo que isso aqui, pode ser que tenha sido um mau uso meu, tá? Pode ser que tenha sido um mau uso meu, mas ele se quebrou, e quebrou assim, parece que não foi uma pancada muito leve. Então, às vezes, na hora de você comprar, dê preferência para um de metal, para você não ter essa decepção. Meio que foi uma decepção, quebrado dessa maneira aqui, um produto que eu considero de um preço acessível. Se eu tenho um aqui de R$10,00, vou pagar um desses daqui R$100,00 e chega aqui e acaba quebrando. Tem outro aqui também, esse aqui também é de plástico, já vou ter mais cuidado em utilizar ele, tá? E se você não quer gastar, porque isso aqui funciona também, tá? Isso aqui funciona, custa R$10,00, custa R$10,00. Então, é a primeira dica que eu dou para vocês, é isso. Tanto faz, esse de R$10,00, quanto esse aqui de R$100,00 e poucos reais, né? Funciona, a Nulimente funciona, só cuidado na hora de fazer a sua aquisição aí, para você não ter uma decepção no futuro. Vou colocar aqui do lado, tá bom? Vou colocar aqui do lado. Uma das perguntas frequentes que tem, Cléber, se eu tiver, se eu tiver mirando e tal, coisa parecida, e arrebentar o elástico. Pessoal, não acontece nada, tá? Não acontece nada. Se você arrebentar o elástico, se ele estiver preso aqui, o máximo que vai acontecer é bater uma borracha na sua cara e tal. Então, o máximo que vai acontecer aí, não vai machucar não, tá? Não seja tão, tão assim, Nutella, vamos dizer, pessoal. Hoje eu tenho um, não seja tão Nutella. Se você tem essa preocupação, use óculos de proteção. Use óculos de proteção. Mas se você é como eu, não tem muita situação, eu fiz um teste aqui para vocês, cortei aqui na frente, porque geralmente quando for arrebentar vai ser ali na frente. Cortei, não acontece nada. Nada, tá? Não quer dizer que eu fiz esse vídeo e não possa acontecer, né? Vocês vão ver o vídeo e falam que não aconteceu nada lá e vocês vão lá atirar e acontece com vocês. Isso aqui é um produto indicado para pessoas adultas, tá? Isso aqui é indicado para pessoa adulta, pessoa que gosta de atirar. E quando você fala em atirar, fala em qualquer coisa que possa afetar, te causar dano, te causar ferimento, você deve ter cuidado. Cauteloso, vamos dizer assim. Eu, por exemplo, tenho uma cautela aqui, ó. Eu coloco uma mangueira aqui, coloco uma bucha aqui para isso aqui ficar bem justinho mesmo, vai ficar bem apertado. Tanto é que dá até trabalho de colocar a seta aqui, ó. A seta não entra com facilidade aqui, né? Você pode ver aqui, ó. Eu tenho que fazer força para colocar a seta. Por que que eu deixo ele bem justinho aqui? Para ele não escapar, né? Hora que eu estiver colocando aqui, ele não escapar. Então, eu deixo bem justinho aqui, ó. Mas, ó, justo mesmo que ele não abra, ó. Até para colocar a seta dá trabalho. Então, é uma dica que eu dou para vocês colocar essa bucha aqui, vamos dizer assim. Ou seja, é uma mangueira de jardim que eu coloquei aqui, tá? Mangueira de jardim. Então, fica bem justinho, ó. Não tem jogo nenhum e funciona, tá? Ó, funciona tranquilamente. Outra dica que eu dou, com isso aqui não tem trava de segurança, tá? Você sempre tem que estar realmente antes de colocar a coisa, ó. Ó, tá vendo? Vê se está funcionando, se ele não está abrindo, se está bem preso antes de você fazer o seu disparo. É uma dica de segurança, tá? Então, você sempre tem que ser precarinho. Outra coisa que muita gente fala assim, posso usar um elástico mais forte que esse daqui? Veja só. Não precisa de um elástico mais forte que esse aqui. Esse elástico já dá conta de fazer os disparos a curtas, médias e grandes distâncias. A diferença é, quanto mais longe, mais está o efeito parábola. Ou seja, você tem que mirar acima do alvo para que ele faça uma parábola para bater no alvo, tá? Mas pode usar isso aqui tranquilamente que você consegue atingir grandes distâncias sim, tá bom? Você recomenda fazer isso, Gerson? Não. Eu acho que um peixe tem que atirar aí no máximo a 10 metros, tá? O teste foi feito em 10 passos e funciona, tá? Outra dica que eu dou para vocês, tá? Quando você for pescar, você não vai levar apenas um elástico. Você leva vários, né? Porque pode arrebentar. Então, o certo é você levar vários elásticos. Sempre também levar várias setas, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês como é simples colocar, efetuar a troca dos elásticos aqui, ó. É simples, pessoal. Você arrebentou o seu elástico? Vem aqui, ó. Estica, ó. Olha que facilidade que é. Coloquei este lado. Tomar cuidado para não ficar torcido, tá? Para não ficar torcido. E coloca o outro lado também para não ficar torcido. Tá aqui, ó. Ó, está o elástico aqui. Dicas, pessoal. Ó, coloca aqui. A seta sempre tem que passar com o fio aqui por baixo do elástico, tá? Para não arriscar em nada. Por baixo do elástico. Coloca-se aqui, tá? Você... Existem várias maneiras de você armar seu estilo de rifle, tá? Pode ser apenas puxar aqui, assim, ó. Ó. Pode-se puxar assim, tá? Não tem problema algum. Para desarmar, a mesma coisa. Solta. Pode-se também colocar aqui, já, ó. Né? Pode-se colocar ele aqui, assim. Deixar para o lado de cima, puxar dessa maneira, ó. Pega essa aqui, puxa, ó. Tá armado também. Tá? Isso aqui é a segunda dica de como armar. Para desarmar, puxa-se o elástico, ó. E solta. Tá bom? Isso aqui é a segunda dica de como armar. Vamos para a terceira? Puxa-se aqui, ó. Coloca aqui, acerta, na posição que você quer. Essa dica aqui, que eu estou dando para vocês, para quem quer usar um elástico mais forte. Um elástico mais forte, fica mais difícil de você puxar com a mão aqui. Fica mais difícil de você puxar o elástico com as duas mãos. E também fica difícil de você puxar assim, tá? Quando você vai usar um elástico muito forte, pega-se a outra seta que você está levando de reserva. Coloca-se aqui, ó. Uma mão só. Você coloca a sua segunda seta lá na argolinha, né? No barbante. Puxa, ó. Puxa. Colocou. Soltou. Tirou. Então, se o elástico que você estiver usando é muito forte, muito forte, basta fazer isso. Tá bom? Para desarmar, mesma coisa. Coloca aqui, segura, puxa o gatilho, ó. Está desarmado. Então, as dicas de hoje, para quem vai utilizar o estilingue para pescar, são essas. Três maneiras de você armar, né? Questão de segurança. Vocês viram que eu cortei lá o elástico. Ele não vem na cara, tá? A tendência do elástico é ir para frente, tá bom? Mas, usa óculos de proteção se você estiver com medo. Não tem problema com algum. Acho que todo cuidado sempre é pouco. É um produto que não tem trago de segurança, mas ele é funcional, é tranquilo. Colocar as borrachinhas aqui para ficar bem justinho, para você poder tirar. E está aí. Vai praticar a sua pescaria a 10 metros, 15 metros. Pratica a pontaria em casa. Coloca lá um saco de estopa, coloca lá um travesseiro, qualquer coisa, para você não estragar as suas setas. E pratica, tá? Pode praticar. O estilingue é muito funcional, tá? E é preciso sim. Basta você praticar. Tudo depende de prática. Espero que tenha gostado dessa dica. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu! 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 Legenda Adriana Zanotto